Fala sério, hein? Veja só se isso é possível. Aqui é uma guia rebaixada, mas olha só o que está vindo aqui. Não é nem água da chuva, isso daqui é esgoto, né? Está escorrendo ali de algum ponto e vem e cria um lago aqui, né? Por isso somente rebaixar não é o suficiente, você tem que rebaixar bem. Na verdade fica muito difícil, né? Você evitar isso, a gente deveria colocar uma outra questão. O negócio eu tive que fazer o quê? Eu desci ali pelo meio da rua, esperei o farol fechar aqui porque é muito intenso o trânsito. Ele fechar um pouco para eu descer ali e vim caminhando pelo meio da avenida para poder atravessar aqui. Eu não vou passar nesse lago aqui, principalmente no esgoto, né? Vai molhar minhas rodas e também a minha mão. Então isso daqui é nojento, certo? Então algum sistema, uma grelha, alguma coisa que possa evitar o acúmulo dessa água. Ninguém consegue passar, nem pedestre. Só pulando aqui. Então é ruim para todos.